e aí galera do youtube hoje eu vou mostrar para vocês como tem o domínio grátis com o cc o domínio que eu estou falando é esse aqui que eu estou usando no meu site aqui ó com o cc se vocês quiserem aqui na página dele já fala domínio grátis 8 com o cc vamos lá vocês vão entrar nesse site aqui que eu vou estar deixando aí na descrição da videoaula tá e aqui você vai colocar qualquer domínio eu vou registrar isso aqui ó o constrack constrack ele é constrack max. vou colocar qualquer um domínio aqui ó colocar qualquer um domínio mesmo tipo quer ver colocar um domínio que não tem nada a ver coloquei contra o mu mas aí vocês vocês coloca o seu domínio certo aí se quiser mudar tá agora que vocês vão clicar aqui verificar disponibilidade clique em verificar disponibilidade clicando aí ele vai carregar e vai ver se o domínio que você digitou está disponível aí apareceu wgb constrack 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 está disponível aqui ó vocês clica aqui ó continuar o registro clica aí continuar o registro e vai aparecer isso aqui para você longuinho como vocês eu acho que é a primeira vez que vocês estão entrar nesse site você vão ter que se registrar para se registrar você vai clicar aqui ó crie uma conta agora você clica aí criar uma conta agora né aqui ele vai pedir o nome o sobrenome aniversário e outras outras aí o endereço de e-mail tem que ser válido tipo do recurso hotmail tem que digitar a senha do e-mail e a verificação de palavras que você vão digitar aqui ó tá eu vou colocar o e-mail que você vai fazer um e-mail aqui ó tá eu vou colocar um e-mail aqui ó tá eu tô Vocês vão clicar aqui A termo de uso Clica na caixinha aqui Aceita o termo de uso Clica aí Clica aqui Continue Clica aqui Continue Clicando aí Ele vai Ele vai pedir pra você Agora digitar a senha novamente E a verificação de palavras Você vai digitar sempre a questão de palavras Porque o e-mail já tá aqui O e-mail já tá aqui Dizida a sua senha E as palavras já estão aqui Se você não entender É só mudar a palavra Mudar a imagem Clica e continue Clica e continue Clica e continue Agora ele vai pedir pra você Já está registrado O seu domínio E o seu e-mail Se já tá registrado no site Agora você vai colocar o nome do seu e-mail E assim a verificação de palavras Poder acessar Poder entrar Pronto Clica em acessar Clicando e acessar Quando clicar e acessar Ele vai aparecer isso aqui O blog do Google está registrado Aqui ele fala Por favor Registe o seu domínio Você tem um prazo de Dez dias pra poder Registrar o seu domínio Tipo porque Você criou Mas não tem tipo um fundo Quando você clicar Ele não vai pra nenhum lugar Que ele não sabe disso ainda Você vai clicar aqui Configuração Configuração Clique em configuração Clique em configuração Aqui ó Configuração novamente Configuração novamente Aí Vocês vão clicar aqui ó Nesse terceiro aqui ó Vou clicar aqui ó Nessa bolinha aqui dentro No terceiro Clica aí No terceiro E agora aqui ó Reded.com.brl Aí você vai ter que colocar aqui Tipo o endereço do Do blog Ou do site Eu vou pegar aqui o do O do No site Se você complicar também igual eu Assim se tiver esse http Aqui você tem que apagar Porque aqui já tem Senão ele vai dar erro Tem que apagar ele Pronto Pronto Normal Aqui ó Página título Que é o título da página Vocês colocam O meu constrack eu vou colocar Aí constrack Clique em configuração Clique em configuração Aí ó E o charge aí é Bem submedio Quer dizer que o seu Do vídeo já está feito Já está tudo normal Aqui ó Vou clicar aqui ó Ó Aqui é o blog Aqui não é o site Ó Vou mostrar pra vocês a diferença Isso aí ó Ó Aqui é o blog Ó Ó lá Aqui é o blog Agora eu vou mostrar Do registro que a gente fez Pra ver se está correto mesmo Ó lá Aqui é o blog Agora eu vou mostrar O do Do corc.cc Que a gente acabou de criar Aqui eu vou clicar aqui Cossc Contrlou.cossc Cossc Cadê? Cliquei errado Aqui ó Tem que digitar aqui ó Contrlou Ó lá Vamos ver se está certo Ó lá Está certo Igual o blog E espero que eu tenha ajudado vocês pessoal E quem gostou aí Dá uma joinha aí Que É três vezes que eu tentei fazer Essa vídeo Olha beleza E aí Deu Tá Valeu Tá assistindo meu vídeo Olha aí Comente aí Valeu pessoal Obrigado Também Por exemplo Nosso Bom vídeo